Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino, galera. No vídeo anterior, nós estávamos na dimensão do Slenderman, e eu não consegui de jeito nenhum falar que era Slenderman. Tava toda hora falando que era Enderman, 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 e cara, esqueci completamente o nome do Slenderman. Se você não viu o episódio anterior, galera, assiste que nós fomos na dimensão do Slenderman, cara. Muito bacana, muito maneiro, e você que curte aqui o Minecraft Divino, galera, ajuda aqui o Tio Venom, deixa aquele like, um comentário aí, e posso dizer uma coisa. As férias estão acabando, o Tio Venom está voltando, e eu espero que vocês estejam curtindo os vídeos que os outros youtubers estão botando aqui no canal. Dá aquela força, dá aquele like, para não só o Tio Venom ficar feliz, mas também o youtuber que botou o vídeo aqui, galera, isso é muito importante mesmo. Beleza, vamos mais a um dia de trabalho árduo, galera, vamos a outra dimensão. Então, Headshot, para ficar esperto. Bom, vamos pegar aqui um Helm, que a gente acha que seja interessante para a gente ir. Enquanto eu não voltar de férias, não sei se estão assistindo os vídeos, eu só vou começar a explorar as skills, galera. O Imortal eu já fui, vem para cá. Vou começar a explorar as skills quando eu voltar de férias, galera. Eu não estou em tempo para ler a wiki, porque eu tenho que adiantar 48 vídeos. São exatamente agora 5 e 57 da manhã, galera. E eu estou aqui como boladão, viradão, igual um cocodilo. Precássia, galera. Vamos nessa precássia que parece ser uma região bonita. Depois tem a Lelietia, que eu sempre agarro a língua nela. E Vox Ponds, Deep Plants, Deep Plants. Beleza. Vamos embora, aproveitar que está de dia. Não tem aqueles ET malditos para nos atrapalhar. E nós vamos tipo boladão, cara. Tipo Venarquia, porque Venarquia é bolada para caramba. E eu tenho certeza que vocês estão cuidando bem do nosso canal, galera. Sim, do nosso canal por quê, tio Veno? Porque o canal não é só meu, galera. O canal é nosso. Eu posto aquilo que a galera curte. Tipo, vocês dão dica aí, tio Veno, traz isso. E eu trago. E o canal não é meu. Se não fosse vocês, nada disso aqui seria possível. Eu quero ver quem me atirou. Eu quero ver quem... Foi tu que me atirou? Tu morre com um tiro, mano. Fiquei atirando essas bolas de sabão fajuta perto de mim. Bom, nossos portais estão quase todos completos. Para quem não sabe, eu vou colocar esse mundo para download. Assim que a série encerrar. Porém, essa série vai ser longa, galera. Vai ter, sei lá, uns 100 episódios ou mais. Não vai ter 100 episódios. Sei lá, cara. Mas vai ser uma série longa para caramba. Assim eu espero, mano. Cara, são tantos portais que eu não sei se eu já vim nesse e não me lembro. Eu gosto sempre de abrir um portal novo. É o nosso ritual. Ficar aqui na frente segurando um machado ou uma arminha. Porque o machado fica tão bonitinho segurando o machado, né? Olha, essa arma aqui é a melhor arma do mundo, cara. É a arma mais bonita que tem aqui no jogo. Beleza. Vamos deixar de enrolação e vamos embora para essa dimensão. Até rimou, cara. Nós somos muito MC. Ou não, ou não. Nós somos sim, somos sim. Somos sim, somos sim, somos sim. Essa região é bonita. Olha os carangueiros, caramujos, galera. Beleza. Região de animais bonitos e pacíficos. O elefante! Galera, estamos nos... Olha, um tigre! Será que eles nos atacam, mano? Será? Deixa eu marcar aqui o portal já, galera. Vou marcar aqui já o portal. Portalzinho. Vamos colocar verde. A região é toda verde, né? Vamos colocar verdezinho. Beleza. Tem ali uns caramujos, mano. Eu vou pular para outra árvore e vou descer pelaquela vinha ali, ó. Tem umas vinhazinhas aqui para a gente descer? A gente desce por ela. Eu acho que vai dar bom. Olha o Justin! Olha uma tartaruga! Olha o tamanho daquela tartaruga! Cara, eu acho que esses bichos são ruins, galera. Eu consigo matá-los pelo menos? Eu tenho level para matá-los? Tenho level para matá-los. Deixa eu matar o Justin. Porque eu não quero descer já da árvore tomando chifrada. Beleza. Tem outro Justin ali, mano. Caraca! Estamos no zoológico. Caraca, não devo segurar na vinha? Opa! Você vai atacar? Você é agressivo, Justin. Você é agressivo para caramba. Tu e teu irmão, velho. São os dois... Ih! Até o caracol é agressivo, mano. Até o caramujo. Olha! Ele largando... Olha, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! O caracol não pode subir. Não pode subir. O tigre é bonzinho. O tigre é bonzinho. Não é bonzinho nada. O tigre está vindo. Beleza. A lesma, ela larga aquela coisa viscosa da lesma, mano. Que porquice! Meu Deus, lesma! Será que se eu pisar nisso, eu fico, tipo, tomando dano, galera? Por pisar? Deixa eu pisar. Tomo. Tomo dano. E fico lento. Eu tomo dano e fico lento ainda de pisar naquilo da lesma. Vem cá, tigre. Vem cá. Tigre dentro. Ele é rápido. Vocês viram que o tigre é rápido? Velho, se a lesma é agressiva desse jeito, imagina um elefante. Cara, imagina um elefante. Deixa eu botar a comida mais perto da minha boca. Essa arma vem pra cá. Isso aqui eu já ganhei dois Precassians Gems. Ok, Gems Precassians. Deixa eu tirar as lesmas daqui. Porque eu quero ali perto do elefante. Porém, essas lesmas, elas ficam largando isso aqui no chão, mano. E se a gente pisar, a gente toma dano. Isso é injusto. Meu, que lugar bonitinho aquele ali. Será que é alguma coisa? Será que isso aqui é alguma coisa? Olha, parece um altar. Vou entrar, vou entrar, mano. Sai daqui, galinha. Sai daqui, Cocóricó. Ela apareceu do nada. Dropou duas penas pra gente. Dropou duas penas. Ih, começou a chover. Cara, isso aqui deve ser a casa da galinha. Ok. Olha os pau dela aqui. Entendi. Nasce mais. Nasce mais que eu quero pegar tua gema, mano. Pode nascer. Pode nascer. Deixa eu ver, eu não deixa. Deixa eu ver, eu não deixa. Ai, cadê ela? Nasceu que eu nem vim. Nasceu que eu nem vim. Morre. Beleza. Cadê a gema? Cadê a... Beleza, beleza. Vai dropando essas folhas pra mim. Vai dropando essas folhas pra mim. Vou até fazer... Caraca. Caraca, ela nasce que eu nem vejo. Dá pra... Cadê? Não dropou, não dropou. Será que tem uma chance mínima de dropar, galera? Será? Eu não vou quebrar os pau dela, não. Eu vou deixar os pau dela aqui boladão, boladão. Tipo, caso seja muito necessário essas penas que ela dropou, essa pena aqui, ó. Como que é o nome disso? Opterix. Pena de Opterix. Beleza. Pena de Opterix. Eu vou deixar até assim um pouquinho aberto. Beleza. Beleza. Já tá com o caminho bem grandinho. Eu vou deixar assim porque, caso seja necessário essas penas, vai ser bom que nós não... Nasceu duas agora. Bem então. Então vem pra morte. Dropa a pena. Dropa a pena. Vamos ter um respawn infinito dessas penas, tá ligado? Mesmo que eles demorem... Ó, dropou. Uma hora dropa. Você. Não dropou. Beleza. A cada três, dropa um, galera. Já entendi. Já entendi o esquema. E tá chovendo pra cara. Caramba, mano. Eu vou... Eu vou ter que... Eu vou lá em casa, galera. Caraca, tá vindo outra. Ela voa. Voa. Canarinho. Voa. Não gosto de chuva. Vou ter que ir lá em casa dormir. Vem cá. Dropa a pena. Dropou a pena. Vou lá em casa dormir e já venho. Haha. Porque eu sou doente. Ai. Certo. Já voltei aqui boladão. Eu vou deixar aquelas galinhas quietinhas porque eu quero ver o elefante, galera. Essa dimensão aqui parece... Nossa, mano. O Chigre tem faro de longe. E parece que eles estão muito rápidos. Eu vou simplesmente ignorá-los. Porque eu quero encontrar um elefante. Ali é o elefante ali, ó. Ali é o elefante ali. Beleza. Seguinte. Ih, caraca. Será que eu quero ver se o elefante ataca? O elefante ataca? Eu consigo te bater? Consigo bater nele. Consigo bater nele, galera. Vou matar. Vou matar. Vou matar. Tem até tartaruga, cara. Até a tartaruga vem atacar a gente. Vou matar. Dá coisa boa, elefante. Opa. Dropou o marfim dele. Tartaruga. E eu não consigo bater na tartaruga. Ih, a tartaruga. Eu não consigo bater na tartaruga, galera. A tartaruga não tem leve pra bater nela. Meu Deus. Eu não tenho leve pra bater na tartaruga. Foge, Venonim. Foge, Venonim. Será que tem caverna com coisas boas, galera? Vamos dar uma olhada aqui dentro da caverna. Espero que a tartaruga não venha. Beleza. Tem caverna, tem coisas boas, mano. Ainda mais que um caminhozinho assim, ó. Hum. Cheira a coisas boas. Ou não. Vou cavar, galera. Vamos cavar rapidão só pra nós ver de qual é. Ih, cavar rápido. Espero que não tenha lava. Se tiver lava, nós estamos mortos. Ih, cavar muito rápido. Vai ser muito rápido a gente ir lá embaixo, rapidinho. Eu quero ver se tem algum minério, tá ligado? Aqui. E nós não temos level pra matar a tartaruga. E... Será que é com machado? Porque elas tem um casco duro. E não apareceu qual é o level que a gente tem que ter. Bom, não tem caverna, galera. Chegamos no bedrock. Chegamos no bedrock como? Bolado. Deixa eu botar esse aqui. Pegar esse aqui de volta. Porque esse aqui é muito feio. Vou até botar aqui. Esse aqui, ó. Vamos gastar esse aqui primeiro. Essa aqui é do bioma dos Landerman, galera. Do bioma dos Landerman. Boladão, boladão. Vamos voltar lá pra cima. Caraca, que bioma maneiro, mano. Que bioma maneiro. Bom, tem tigre. Tem lesma. Tem tartaruga. Tem elefante. Tem Justin Bieber. Deve ter o leão. O leão deve ser o boss aqui da floresta, mano. A floresta encantada, mano. Ué, porque eu não tenho tanto... Ah, tá aqui. Já tava preocupado. Quer dizer, eu cavei pra descer. E agora não tem pra eu subir? Como assim? Como assim? Ó, tô chutando passos lá em cima. São passos de elefante. Por essa altura... Nossa, por esse barulho... É passo de elefante. Eu acho que é por aqui que volta, galera. É por aqui mesmo. Olha o elefante lá em cima. Um elefante incomoda muito a gente. Dois elefantes incomodam. E me dá teu marfim. Eita, caraca. Pra que eu se me meto na treta, Justin? Eita, ele tá com um potinho de... De água ali em cima dele. Cês viram? Ah, tu não consegue passar daqui, né? Tu é grande demais pra passar. Beleza. Caraca, o elefante tá dropando marfim mesmo, galera. Tá dropando marfim, marfim. Ivore. Temos oito ivore. Ok. Isso aqui vem pra aqui. Vamos retornar lá pra cima. Vamos voltar ali pra cima. Que eu quero ver se a gente encontra algum... Sei lá. Um leão. Dimensão... Perdão, galera. Engasguei. Dimensão bonita, cara. Bonita mesmo. Bonita. Viva. Cheio de bicho. Bom. Tem... Cheio de espaço de caracol aqui. Que eu vou simplesmente ignorar. E aqui é bom que a gente consegue explorar bem, galera. A gente consegue andar por isso aqui tudo. Ó. Vamos ignorar as lesmas. E tem muita madeira pra gente pegar também. Isso é interessante. Vamos dar uma explorada. Pode ser que tenha alguma dungeon por aqui. Ou apareça... Sei lá, velho. Algum outro tipo de animal. A gente tá num... Sei lá. Numa floresta encantada, mano. Ali. Olha lá. Falando em outro tipo de animal. É outro tipo de animal aquilo ali? Não. Não é. Vamos subir aquela montanha ali só pra gente ver, galera. Caraca. Eles spawnam do nada. Os carangueiros. Os caracol. As lesmas. Do nada eles aparecem do lado do cara. Vai se ferrar. E minha espada. Como é que tá? Igual uma cocodila. Isso aqui dá pra pegar? Isso aqui? Parecia batata, né? Ai, é um tigre. É um tigre dentro de sábio. Beleza. Beleza. Chegamos em outro tipo de floresta. Cara, aquela... 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 Pedra preta ali, cara. Eu vou quebrar aquilo ali só pra eu ver de que que é. Só pra eu ver se tem alguma coisa ali no meio. Se é oco, sabe? Porque, tipo... Não faz sentido, mano. Se bem que esse mod aqui, muita pouca coisa, faz sentido. Ele tá sempre com sede, esse... O Justin, mano. Vou parar de chamar ele de Justin. Ele não merece. Beleza. Cara, o que eu mais detestei aqui foi a tartaruga. Que não dá pra gente pegar. Sai fora, tigre. Sai fora, pangaré. Sai fora, cocodilho. Ah, podia ter um cocodilho, né? Podia ter um cocodilho. Bom, eu acho que não é nada, hein? Opa! Não, não é nada. Pensei que fosse algum... Algum minério diferente, estão ligados? Galera, eu vou dar uma rodada por aqui. E vejo se encontra alguma dungeon. Vamos lá! A única coisa que eu encontrei, galera, foi isso aqui. Que tem um aspecto de portal, olha só. Mas não é um portal, mano. Ou é um portal? Tinha apenas algumas lesmas aqui. Que eu já fiz o trabalho de matá-las. Essas lesmas malditas. Só tava guardado por lesmas. E temos esse negócio aqui, cara. Deixa eu ver. Guardência nós já temos. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Esse aqui. E essa pena. Vamos ver se ele pega algum desses itens, galera. Não pega. Não pega. Não pega. Se eu colocar a Guardência aqui, acontece alguma coisa, mano? Criar um portal pra Guardência? Porque olha só. Tem um portal aqui. Eu não sei pra que é esse portal. Mas tem um portal aqui, mano. Eu subi por aqui, ó. Boladão. Já tá cheio de lesma querendo morder a gente, cara. Ainda bem que a gente não consegue subir. Nem o elefante. Ha, ha, ha. Estamos aqui seguros. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham curtido, se divertido demais. Essa região é uma das mais interessantes que eu já fui. Tem elefante, tem lesma, tem tartaruga, tem tigre. Tem tudo, galera. Tem tudo. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.